Por que os pessoal não achar tem mania de ficar dançando assim? Não entendi. Agora eu tava procurando o botão pra desligar. Vamos lá, por favor. Erickson, cadê a patrulha? Não tinha dinheiro pra trazer todo mundo, não. Ah, não tinha dinheiro pra trazer todo mundo. Olha, água mineral, com licença. Pode deixar só pra manter o clima do trem, do suburb, a gente gosta de fazer isso, tá? Pode beber isso, tá? Fica à vontade. Deixa eu te falar, o Erickson, a patrulha do samba, ela veio do subúrbio, né? O nome dos integrantes que já passaram pela banda foi Erickson, Cradson e Edson. Suburbano puro. Com certeza de bairro rico não vieram, né? Por que tiraram aquele menino que dançava com aquele short coladinho porque marcava muito o obrico? Ficou fora do padrão. Tu já manjou um momento? Tipo, ah, vamos trocar de roupa agora. Ele tava com um shortinho e você fez um... Não, eu fazia isso. Que bobo, eu manjo direto. Só um chantinho, já volto a falar contigo que agora a gente vai ter que ter um jogo. E qual é o jogo? Não sei realmente qual é o problema, mas agora qual é o jogo, por favor? Crossfit Suburbano. Corre, sai correndo, não vale devagar. Pulo, obstáculo e forma vai ficar. Corre, sai correndo, não vale devagar. Por favor, Charlie, explica pra barateia o que significa esse jogo. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso Suburbox. E os participantes deverão passar por todo o circuito conforme o Jefinho vai demonstrar agora. Ok, já tô fazendo. Pneu, pneu, pneuzão. Virou x-lane, subiu o caixote, tirou o pneuzão, pegou a barra, senta no pneuzão, vai com a barra até a outra barra, deixou a barra, garrou a cesta básica. O participante que fizer isso em menos tempo é o vencedor. Ê, que legal. Obrigado, viu, cara? Tava com saudade de tu, viu? Olha como é que ele corre gostoso, cara. Por favor, o convidado, Erickson, por favor, vamos participar com nós? Escolha uma pessoa da plateia, sai do colo dos outros, né, Sérgio? Eu tropecei aqui, cara. Eu tô vendo o que tu tropeçou. Olha a coisinha mais fofa aqui que quer brincar com a gente. Desce devagarzinho. Cai pra cá, martinalha. Eu pensei que fosse, mas eu tivesse com trança, tudo bom? Qual é teu nome, amor? Gabriela. Gabi, você mora onde? Na ilha do governador. Não tem motivo pra orgulho, hein? Que aquela porra tá toda poluída, até paquetar. Moro na ilha de Salvador. Na ilha de Salvador, ok. Eu vou começar com você, tá bom? Por favor, pode se posicionar ali, tá bom? Que você veio participar do jogo. Tá completamente louco, essas tranças te sugaram alguma porra, hein? Vamos lá, valendo o tempo, foi! Vai, 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 vai! Pega esse agora, agora pega esse, vai! Agora passou o obstáculo! Vai, põe no chão, põe no chão! Pega a barra! Pega a barra mais rápido! Encosta a bunda na barra! Isso! Agora põe! Não, leva a barra! Vai, agora vai! Pegou a cesta básica! Ok, pode entrar o mamulengo, por favor. Deixa a cesta básica aqui, vamos ver o tempo que o Erickson vai fazer. Foi um bom tempo, um bom tempo que ela fez. Volta lá com a rodinha, isso. Põe a rodinha no lugar, isso. Põe a barra na rodinha, vai, vai, vai. Vai, vambora! Agora é a tua, Erickson! É, agora é a tua vez. Fica aqui com a nós, pode ficar aqui, por favor. Ela tá perdidinha. É, vamos lá! Valendo foi, Erickson! Não dá mole, não! O cara que vai convidar tem que ganhar, porra! Vai, vai! Pegou, passou o obstáculo! Vai, vai, vai! Põe no chão, bota! Pega a barra, pega a barra! Vai, agora! Vai, vai, cara! Vai, vai, vai! Pega a barra! Ele! Ah, não tem pra se explicar que perdeu, né? A sexta é minha. E a sexta à base que é do Erickson!